Eu converso agora com o supervisor do CEE, o Centro de Integração, Empresa e Escola, James Lourenço Júnior. O nosso assunto são as contratações de estagiários que se intensificam agora, nesta época do ano. Bom dia, James, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Prazer. James, quais são as principais áreas que oferecem oportunidade aos estagiários? Bem, Alessandra, ainda a principal área de desenvolvimento de estágio ainda fica por conta do setor administrativo. Mas lembrando bem, quando eu cito o setor administrativo, não é só a questão envolvendo o curso de administração. O setor administrativo, por ser mais amplo dentro de qualquer empresa. Isso envolve contabilidade, direito. Perfeito, secretariado, exatamente. Todas essas áreas dentro do setor. Porém, também eu identifico que a área comercial, o número de oportunidades no setor comercial também, tem tido uma evolução bastante significativa. Até eu chamo a atenção aqui para os alunos aqui, como é que estão buscando o seu espaço no mercado de trabalho, que também se preparem para essa área. Pois, com a questão aí das empresas buscando um desenvolvimento do seu produto, levar o seu produto para o setor, e de uma maneira onde ela tenha um futuro profissional desenvolvendo, levando a sua marca. Na verdade, ela busca a condição de estagiário justamente para evitar de trazer o profissional, aquele profissional que tem os chamados vícios de mercado. Muitas vezes aquele profissional também já está com... já tem algum outro produto. E na área comercial, quais são as oportunidades? Olha, na área comercial, acredito mais também na área externa. Na verdade, as oportunidades estão mais ligadas ao setor externo. Vendas? Na questão de vendas, envolvendo a questão de vendas. Vendas ou até mesmo na divulgação de um produto, determinada empresa, né? Mas, sem dúvida nenhuma, na área de vendas, tem tido uma evolução. Agora, os estágios são para estudantes de que nível? A princípio também, hoje, o ensino superior acaba tendo um número maior de oportunidades. Justamente porque o aluno já tem uma qualificação, já está buscando, melhor dizendo, já está buscando uma qualificação. Mas eu chamo atenção também para o ensino médio, que já vem desde o ano passado, com a mudança da legislação, o ensino médio vem crescendo também de uma forma muito significativa. Até porque a lei deixou mais clara a participação do aluno de ensino médio. É, por falar nisso, a nova lei do estágio está completando dois anos agora. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os benefícios que ela trouxe. Perfeito. Bom, na verdade, a lei, a princípio, ela causou um certo desconforto, uma certa dúvida, mas o CIE sempre viu a lei como, na verdade, trazendo grandes benefícios, sim. Hoje, como eu disse, ela deixou mais claro quais os cursos, os níveis de escolaridade que podem atuar como estagiário. Deixou também, garantiu ao aluno também uma bolsa auxílio, que seria, entre aspas, o salário, uma contraprestação. É um salário mínimo? Na verdade, não. Não existe. Muita gente não considera, não identifica como salário, justamente porque não tem um vínculo empregatício, e também a lei não define um mínimo ou máximo. Mas a bolsa auxílio pode ser inferior ao salário? Pode, pode ser, inclusive, uma remuneração por hora, inferior ao salário mínimo. Mas aqui na nossa região, pela experiência que você tem, qual é a média da remuneração? Olha, na verdade, a gente identifica principalmente por setor e também, como qualquer outra contratação, pelo conhecimento técnico desse aluno. Então, vale a pena identificar que o aluno tem que estar preparado também, na sua qualificação, na sua condição técnica, para buscar um valor de bolsa melhor, mais consistente. E pode chegar a quanto, Janis? Olha, eu tenho bolsa auxílio hoje por volta de R$ 1.500, dependendo da atividade, é claro. Houve uma redução, sim, do valor da bolsa em relação à lei anterior. Até essa foi uma condição que a lei identificou, a questão da carga horária, uma redução da carga horária. Então, por sua vez, o valor da bolsa também houve uma redução. E qual é a carga horária? A carga horária hoje é até 6 horas dia ou 30 horas semanais. Certo. E essa é uma condição que a lei trouxe também, uma mudança que a lei trouxe. Se o estagiário for trabalhar no sábado, ele vai fazer 5 horas diárias. Perfeito, perfeitamente. Caso contrário, ele faz 6 de segunda a sexta, é isso. Exatamente. E eu vejo isso também como benefício, como você me perguntou, eu vejo como benefício, sim, justamente que o aluno vai ter um tempo maior para se dedicar ou ao seu curso, ou a atividades extracurriculares. James, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia para você. Eu que agradeço a vocês também.